Nós temos a presença da odontologia baseada na autoridade. O que é essa odontologia? Principalmente realizada por pessoas formadas há mais tempo, que fazem aquela odontologia, ah, foi assim que eu aprendi, assim dá certo, ou na minha mão isso funciona. E hoje a gente tem suporte científico e o acesso às bases de informação são muito mais fáceis. Então hoje a gente pratica uma odontologia, chamada de odontologia baseada em evidências. O que é isso? É uma odontologia que reúne três pilares. A habilidade do profissional, ou seja, o profissional tem que ter o treinamento técnico, obviamente, para fazer o procedimento. As preferências do paciente associado, então é muito importante escutar o paciente em relação às opções que ele deseja para o seu tratamento. E o terceiro pilar é a melhor evidência científica disponível. Então quando a gente une esses três pilares, nós estamos praticando uma odontologia baseada em evidências. em evidências. E aí E aí Obrigado.